Hello, okers! Tudo bem com vocês? Ó, vários sites estão notificando aí que o cantor Rick Martin tá sendo acusado de violência doméstica. E pra entender melhor do que tá rolando e tal, a gente reuniu o maior número de informações possíveis e a gente fez esse vídeo aqui pra vocês ficarem por dentro. Então dá o play que hoje é dia de... Anatomia de um bafo, caso Rick Martin. Nas últimas semanas, a gente foi pego de surpresa com notícias aí sobre o cantor porto-riquenho Rick Martin. E ó, não foi nada sobre lançamento de trabalho novo, não. Foi, na verdade, sobre uma ordem de restrição que ele recebeu. O Rick, que atualmente tem 50 anos, tá sendo acusado de cometer violência doméstica. Segundo a Associated Press, autoridades visitaram a casa dele no bairro de Dourado pra cumprir a ordem, mas não encontraram ele por lá. De acordo com o site Elvocero, essa ordem foi emitida no último dia 2 lá em Porto Rico e tem a validade de 30 dias. Mas tio, quem que fez esse pedido? Ó, até então ninguém sabia, porque a lei de Porto Rico garante o anonimato de quem denuncia. But, segundo um documento que o Elvocero teve acesso, essa ordem teria sido solicitada por alguém que o ex-menudo se relacionou. Mas como assim? O Rick não é casado? Sim, ele é casado com o artista sírio Ron Joseph desde 2017, com quem ele compartilha 4 filhos. Os gêmeos Valentina e Mateo Martin de 13 anos, Lúcia de 3 anos e Ren de 2 anos. Então rolou uma traição, tio? Olha, segundo a denúncia, sim. De acordo com os documentos, um relatório diz que o Rick e a pessoa que fez a solicitação estavam se relacionando há 7 meses, mas se separaram nos últimos dois. E o cantor não estava aceitando essa separação, não. Ele procurou com frequência esse suposto ex aí, foi visto rodeando ali a casa dele por 3 vezes e a pessoa estava temendo pela segurança dela. Nessa ordem ainda consta uma informação que a suposta vítima demonstrou que existiu uma possibilidade substancial de risco imediato de violência, ou seja, que ele podia fazer qualquer coisa a qualquer momento. Por esse motivo, o Rick está proibido, ao menos até o próximo dia 21, de se aproximar, assediar, intimidar, ameaçar ou tomar qualquer outra atitude que cause danos por requerente. Pesado, né? E tem mais, o Rick também está proibido de entrar em contato com ele, seja por ligação, mensagem de texto, áudio, por números privados, do trabalho, familiares e até de amigos, assim como mensagens eletrônicas, e-mails ou nas redes sociais. Segundo as autoridades, a suposta vítima não apresentou uma queixa formal, mas foi direto ao tribunal solicitar uma ordem restritiva, e ainda deixou para os promotores para decidirem se existiam provas suficientes para apresentar uma queixa. Um, dois, três, um minuto de atenção, okers! Antes de falar sobre o desfecho desse caso aí, eu venho por meio deste pedir a sua preciosa inscrição. Que tal? Em troca, eu trago muito amor, fofoquinhas quentinhas e muito mais. Aceita? Vai, aceita. Para te ajudar a decidir enquanto você pensa, eu vou deixar você aqui com um plus, um somzinho, uma musiquinha, vai. Um, dois, três, um passo e tô pra lante, Maria. Um, dois, três, um passo e tô pra trás. De volta à anatomia. Representantes do cantor disseram à revista People que as alegações contra o Rick que levam a essa ordem restritiva são completamente falsas e fabricadas. Eles disseram o seguinte, estamos muito confiantes de que quando os fatos verdadeiros sobre esse assunto forem revelados, nosso cliente Rick Martin será totalmente inocentado. Um, além disso, o Astro usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto e negou as acusações. Ele disse o seguinte, Essa ordem de proteção emitida contra mim é baseada em alegações completamente falsas, então eu vou responder através de processo judicial com os fatos e a dignidade que são minha característica. Por se tratar de uma questão jurídica em andamento, eu não posso fazer declarações detalhadas nesse momento. Sou muito grato pelas incontáveis mensagens de solidariedade e recebo elas com todo o meu coração. Os advogados dele estão dispostos a desmascarar a pessoa que não quer se identificar e processar ele por difamação. O Rick ainda teria desmentido por meio dos representantes legais a versão de que ele teria ficado violento com a pessoa depois do término. Nos documentos, essa pessoa alega que ele começou a assediar e ameaçar para que ele ficasse quieto. De acordo com a revista latina Fama, a pessoa que está processando o Rick é supostamente um rosto conhecido e por esse motivo está com medo de represálias, e aí prefere manter o anonimato. E é nesse momento que o meio-irmão do Rick Martin aparece em cena para se manifestar. Senta que lá vem plot. Indo completamente contra os pedidos da família para não falarem sobre o assunto, Eric Martin fez uma live no Facebook para mostrar a indignação dele. Ele se irritou com a mídia pelo sensacionalismo, já que muitos veículos insinuaram que a ordem de proteção foi solicitada por um suposto amante do Rick, quando na verdade, segundo ele, é uma denúncia sem fundamentos. E aí, gente, ele continuou e simplesmente ele revelou que a pessoa que pediu a tal ordem de restrição é, pasmem, é alguém da família deles. Oh my God! Pois é, segundo o Eric, essa pessoa seria Dennis Yadiel Sanchez Martin, de 21 anos, sobrinho deles, filho da irmã Vanessa Martin, que está afastada da família há muito tempo e que, segundo o Eric, sofre de problemas mentais. Em um dos trechos da live, ele falou o seguinte, Sobrinho querido, você sabe o quanto a gente te quis, você sabe como você se distanciou da gente, você sabe as questões mentais que você tem. Agora mesmo eu estou tentando te ligar no telefone e você já não tem esse número, você me bloqueou pelo Facebook. Você sabe o que fez para a mami, sua avó, a mãe do Rick Martin, e sabe muito bem como você é. O Eric ficou indignado com a situação porque o pedido foi feito por um juiz baseado na Lei 54 de Porto Rico que protege as vítimas de violência doméstica sem nenhum tipo de investigação mais aprofundada. Ele ainda aproveitou para exigir das autoridades que busquem a verdade antes de tentar destruir a imagem de alguém. Bom, agora que a gente já sabe que o pedido foi feito pelo sobrinho dele, está programado para o dia 21 de julho o encontro na corte de Porto Rico, onde o Denis vai ter que provar no tribunal se realmente foi vítima de assédio sexual e violência doméstica. Obviamente que depois dessa repercussão toda, vários veículos começaram a investigar a vida do Denis. Segundo o repórter do programa Lo Cetodo da UAPA TV, Fernan Velez, o rapaz em questão, o Denis, tem vários outros problemas com a justiça. Eita nóis! Inclusive, atualmente, está em vigor uma ordem de proteção contra o Denis. Segundo esse documento, ele foi acusado de perseguir uma mulher no local de trabalho e fez várias abordagens indesejadas, ameaçando destruir com a vida dela. Claro que a garota solicitou uma ordem restritiva por temer pela própria segurança. O Fernan também descobriu que na história da família do Denis tem episódios de maus tratos da própria mãe e que como contou o Eric, o meio irmão do Rick Morten, o jovem pode sofrer de problemas mentais. O Fernan falou o seguinte, por volta de 2015, esse rapaz, segundo um documento oficial do departamento da família em Porto Rico, quando era menor, foi removido algumas vezes de casa onde morava com a mãe, Vanessa Morten, sendo vítima de abuso por parte dela, tendo problemas de comportamento e de saúde mental, tanto ele quanto a mãe. O Fernan também garantiu por meio de um vídeo para um noticiário mexicano que não acredita que as acusações sejam verídicas e que isso deve ser mais um episódio de confusão do Denis. Segundo ele, caso as acusações de assédio e relacionamento forem reais, de acordo com as leis locais sobre incesto, o cantor pode pegar até 50 anos de prisão. Até o fechamento desse roteiro, o Rick não tinha feito nenhum comentário sobre o vídeo do irmão, mas disse num comunicado que vai responder as alegações com responsabilidade. Já o marido do Rick Morten, o Joan Yussef, apoia totalmente o cantor, apesar de alguns boatos de que eles estariam se separando. E tem mais, gente, porque desgraça pouco é bobagem, né? Rebecca Drucker, ex-empresária do Rick, entrou com uma ação no Tribunal Distrital Central de Los Angeles. Segundo o TMZ, ela acusa o Rick de não pagar 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, referente ao segundo período que ela prestou serviços pra ele. Segundo a revista People, a Rebecca administrou a carreira dele por pelo menos duas vezes, de 2014 a 2018 e depois entre 2020 e 2022. Nesse último período, ela alega que o Rick estava em turbulência absoluta, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Algumas informações levantadas pelo Deadline mostram que o Rick está tentando manipular e forçar a ex-empresária a assinar um contrato de confidencialidade pra não expor o comportamento conturbado dele e, em troca, ela receberia uma quantia em dinheiro. Obviamente que a Rebecca recusou. Nesses documentos levantados pelo Deadline, a empresária alega que quando voltou a trabalhar com ele, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ele estava um caos. Além de ajudar ele a organizar tudo, a fechar contratos de gravação, acordos de turnê, patrocínios e entre outros empreendimentos profissionais, conseguiu ainda uma turnê ao lado do Henrique Iglesias que rendeu milhões de dólares pro Rick Martin. A Rebecca ainda teria conseguido um advogado renomado pra resolver algo que acabaria com a carreira do artista. De acordo com o documento de 15 páginas, o Rick Martin teria recebido milhões de dólares quando estava sob os serviços da empresária e, portanto, deve a ela comissões parrudas. Sem entrar em detalhes sobre esse segredo que pode acabar com a carreira dele, a empresária está pedindo uma indenização por danos morais, além, obviamente, dos valores de comissões acumulados. Oh, man. Daí, surpreendentemente, mesmo no meio desse caos todo, o Rick foi lá e lançou um EP novo. Oh, pois é. O EP se chama Play, tem seis músicas e traz participações especiais do grupo mexicano Reik e do cantor colombiano Kating. Oh, e aí, gente? Deu pra entender melhor o que está acontecendo nesse caso doido? Bom, como tudo está acontecendo ainda, se tiver qualquer atualização, a gente volta a falar no Fofocas da Semana. Combinado? Então agora, bora curtir, compartilhar, comenta o que você achou e se inscreve no canal, não esquece, tá bom? A gente ama vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho